Saiba, o caminho que a pessoa precisa percorrer é uma ponte estreita, o importante é não ter medo. Saiba, o caminho que a pessoa precisa percorrer é uma ponte estreita, o importante é não ter medo. Que ponte é essa? Que ponte é essa? Podem ser várias pontes. E o objetivo dessa noite é que a gente consiga perceber um pouco mais claramente como a tradição milenar da Kabbalah, através da árvore da vida, pode nos ajudar na travessia das nossas pontes estreitas. Eu certamente não conheço a história de vida de todo mundo que está aqui, mesmo assim eu sei, cada um de nós tem um deserto, ou alguns desertos, para atravessar. Simplesmente pelo fato de sermos humanos, porque essa tem sido a história da humanidade há milênios. E desde muitos milênios atrás, eu vou arredondar para uns 4 mil anos atrás, A gente começou a entender que tudo isso aqui, tudo que existe, faz parte de uma grande consciência, que vem reverberando há milênios. E segundo a história tradicional da Kabbalah, quem canalizou isso para o mundo foi o nosso patriarca, Abraão, a quem é atribuído o primeiro livro da Kabbalah, o Sefer Yetzirah. E desde então a gente tem vagado pelo mundo em busca de nós mesmos, em busca de uma conexão genuína com o nosso semelhante, em busca de uma conexão genuína com a grande consciência que a gente convencionou chamar de Deus, o Criador, e em busca de expressar genuinamente aquilo que a gente tem de melhor. Para a tradição milenar da Kabbalah, o que mais pode nos fazer feliz não é buscar a felicidade, o que mais pode nos fazer feliz é a gente conseguir expressar a gente mesmo no mundo. Só que tem um detalhe, para a gente conseguir expressar a gente mesmo no mundo, a gente primeiro precisa conhecer a gente mesmo. E é nesse ponto que a nossa geração anda um pouco perdida. Não é à toa que a gente encontra tanta gente que não sabe exatamente o que está fazendo da vida, qual o seu propósito, o que ama, o que traz completude. E Rab Nachman de Breslav, há uns 200 anos atrás, ele falou, olha, o mundo vai passar por uns dois séculos de um materialismo quase insuportável, mas daqui a uns 200 anos a gente vai se voltar para a espiritualidade. E eu fico até emocionado que passaram esses 200 anos e nós aqui, hoje à noite. Quantos estudantes de Kabbalah tinha Rab Nachman na época, vivendo num vilarejo na Ucrânia? E quanta gente está estudando Kabbalah no mundo, nos dias de hoje? Quantas vidas sendo transformadas por esse ensinamento que foi em dez de Abraão? E que já descrevia a nossa época como uma fase de uma grande difusão da Kabbalah. E é nesse contexto que a gente está inserido. E eu quero agora, Davina, eu quero começar a falar, aprofundar um pouquinho, já que eu já pude falar um pouquinho de Kabbalah para quem ainda não conhece. Só queria fazer uma coisa antes da gente começar. Eu quero agradecer a existência por estarmos todos aqui, podendo nos ligar mais profundamente a um conhecimento que, se Deus quiser, vai nos ajudar a todos. Às vezes a gente esquece do privilégio que é estar vivo com pessoas que a gente gosta muito. Então, se você puder, no seu coração, colocar uma intenção de gratidão. Eu sei que o mundo não parece perfeito, mas nesse momento aqui, no momento presente, se a gente puder agradecer a perfeição deste momento, do jeito que ele está, essa é a nossa intenção. que nos deixou viver para vivenciar esse momento incrível e maravilhoso. Toda Arabá, enquanto eu vou guardar meu violão, eu gostaria que vocês refletissem sobre uma pergunta. E quando eu voltar aqui, eu não vou longe, é só ir até a parede e guardar meu violão. Quando eu voltar, eu queria que vocês me respondessem a seguinte pergunta. A pergunta é a seguinte, para quem ainda não conhece a resposta, né? Senão fica fácil. A pergunta é a seguinte. A gente falou que o caminho que uma pessoa precisa percorrer é uma ponte estreita, é importante não ter medo. E a pergunta é, quais são os 20 centímetros mais difíceis para uma pessoa percorrer? Tempo. Quais são os 20 centímetros mais difíceis para uma pessoa percorrer? Até já. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma